Covardia no sul de Minas. Um filhote de cachorro morreu depois de ter sido queimado em três corações. Um homem aparece nas imagens chegando no local próximo a uma lixeira. Ele joga álcool e coloca fogo. E imediatamente uma grande cortina de fumaça começa a aparecer. As pessoas se aproximam para ajudar a apagar o fogo. Quando as chamas foram controladas, a surpresa. Um filhote de apenas 50 dias foi queimado. O crime aconteceu neste local por volta de 11h20 da manhã. Agora um fato que chama a atenção é que bem ali, do outro lado da rua, acontecia no mesmo horário uma feira de adoção de animais. Maria da Glória é voluntária em projetos para animais há quase cinco anos. Ela está revoltada em imaginar que uma pessoa foi capaz de colocar fogo em um cachorro. Na hora a gente esteve fazendo boletim de ocorrência, correndo atrás do indivíduo que colocou fogo. Porque foi uma afronta muito grande fazer isso em frente às duas ONGs que trabalham com tanta dedicação na adoção dos animais. A polícia analisa as imagens na tentativa de identificar o suspeito. Porque para mim, fazer isso com um cachorro é a mesma coisa que fazer isso com uma criança. São dois seres indefesos. Olha só... A gente vai para mim, fazer isso com um cachorro. Obrigado.